Vamos à notícia? Em meio a uma disputa emblemática com relação à herança deixada pela Marília Mendonça e várias notícias tristes que afetam o pequeno Léo, filho da cantora com também cantor Murilo Ruf e também a dona Ruth, mãe da Marília, chega mais uma notícia. Já já traremos todos os detalhes sobre essa notícia, mas antes aproveite e se inscreva no canal apertando o botão vermelho e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia. Maraíza, da dupla Comaiara, usou suas redes sociais nesta terça-feira para fazer um desabafo após receber a indicação ao Grêmio em latino ao lado da irmã e de Marília Mendonça. A cantora lamentou a ausência da amiga, que faleceu em dezembro de 2021. O álbum Patroas 35%, lançado no ano passado, foi indicado na categoria dos melhores álbuns de música sertaneja e, na minha opinião, realmente foi o melhor. Abre aspas. Maraíza também falou sobre a segunda indicação ao Grêmio em latino, ao lado de Marília Mendonça, e que a conquista envolve horas de trabalho e noites sem dormir. Abre aspas. E agora há pouco nós recebemos nossa segunda indicação ao Grêmio, com o álbum Patroas 35%. E a construção desse álbum se resume em noites em claro, dando o nosso melhor. Fecha aspas. Concluiu Maraíza.